Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Incendei a minha vida, que era viajante lenta Tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida A vida virou, meu coração navegador A China girou, essa galerinha Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria Levo terra nova aqui Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida, que era viajante lenta Tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida A vida virou, meu coração navegador A vida virou, meu coração navegador A vida virou, meu coração navegador A gira girou essa cadeira A vira virou meu coração navegador A gira girou essa galera A vira virou meu coração navegador A gira girou essa cadeira A vida virou meu coração navegador A gira girou essa cadeira A vida virou meu coração navegador A gira girou essa cadeira A gira girou essa cadeira